... de primavera, que se a viver além, uma quimera É dar o sorte e ganhar teu coração Quem me dera Boa noite com a RFM, fim de semana a chegar ao fim E eu sei que já estás com aquela neura a pensar Ai que seca, amanhã vou ter que acordar-se de aturar o meu chefe Ou os meus colegas podes sempre retorar os meus colegas que são ótimos café da manhã, Joana Cruz, Daniel Fontor e também Rodrigo Gomes, eles começam às 6 rfm rfm.pt e já cá estou a rfm é a rádio portuguesa líder no digital os números de junho do ranking net audience dão alerança a rfm entre todas as rádios de Portugal e há vários meses consecutivos obrigada por visitares o site da rfm ou usares a app todos os dias estejas onde estiveres rfm.pt e o chefe de serviço agora é olá, eu sou o Miguel Mesquita e sou o chefe de serviço no 24 Kitchen as receitas que eu crio são com muito sabor visualmente impactantes e fáceis de fazer chefe de serviço segunda a sexta, às 21 no 24 Kitchen quando é para poupar, vêm todos cá parar até 17 de outubro aproveita a campanha dos preços redondos onde vai encontrar uma variedade de produtos de 1 a 5 euros visita a campanha nas nossas lojas e eu chamo o bom do PT hoje são militantes do bom do são e do local em outubro o maior evento de transformação digital em Portugal conhece as novas tendências e antecipa o futuro no Portugal Digital Summit 2023 mais de 2 mil participantes mais de 150 oradores 3 palcos 6 mil metros quadrados de exposição para visitares 17 e 18 de outubro na Expo Honor com o apoio da RFM Aprendemos muito sobre tantos Pokémon No Panda Kids As jornadas estão a chegar ao fim Cuidem-se enquanto eu estiver fora Mas antes de nos despedirmos vamos viver as suas últimas aventuras Parece muito difícil Pokémon Jornadas Supremas a série Últimos episódios de segunda a sexta, às 21 e 30 no canal Panda Kids Rota de Tapas Estrela Dama está de volta Não percas de 4 a 26 de outubro mais de 150 tapas em 10 cidades de norte a sul do país Braga, Guimarães, Porto, Aveiro, Covilhã, Leiria, Lisboa Setúbal, Faro e Ponta Delgada Vem brindar e viver a experiência de mapa na mão Sabe mais em rotadetapas.pt David Carreira De volta ao maior palco do país Esta é a última dança e quero dançá-la contigo David Carreira Dia 11 de Maio no Altice Arena Agarra o teu bilhete Esta pode ser a última dança Um concerto É rei fiar Na Fox Live Todos os dias têm grandes noites e grandes histórias Às segundas a partir das 10 e 20 Nada é maior do que a força das mulheres de Station 19 E às terças às 10 e 20 As mulheres continuam a liderar em The Rookie Feds E para seguir em grande Não percas os novos episódios de Chicago Mad Às quintas a partir das 10 e 20 Grandes noites Todos os dias Na Fox Live Que eu tenda a rejeitar uma parte de mim é algo normal Pode ser uma parte do meu corpo físico mental, emocional ou espiritual Mas então não admira a tensão a luta o conflito em que vivo Afinal rejeitar uma parte de mim é tarefa impossível Portanto só posso estenuar-me e nada alcançar O que me falta na verdade é integrar Por isso assim que possível hei de deitar um olhar amoroso para essa parte Hei de abraçar essa parte de mim que quis rejeitar e também tudo o que falte abraçar em mim até que alcance a unidade interior e a paz Já agora vale a pena pensar nisto Este momento está disponível em podcast no site e na app da RFR Só Grandes Músicas Vamos Listo Salve muchacho Para essa mulher Estou cansado de pensarte com o pecho roto Hay sol pero hace frio desde que não estás Me passo tomando mirando tus fotos querendo borrarla pero não me dá Hubiera dito o que sinto para não deixar nada guardado Os besos que não te dí que os hubiera roubado Extrañarte me tienes com os olhos colorados É o mesmo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay Tambien dije que te superé Y no te había superé Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 ay Tambien dije que te superé Y no te había olvidado Y no te había superado Entrando a la disco la miré La miré La miré Y estaba bailando sola Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime 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 Sin pena Solo dime Dime lo que quieras Pero no que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay Tambien dije que te...